Tudo bom, pessoal? Mais um vídeo de perguntas e respostas. Eu separei aqui cinco perguntas que muitas pessoas têm feito pra gente e vem se repetindo cada vez mais, né? Então eu vou tentar responder essas perguntas que são as que a gente tem visto aqui nas últimas semanas que têm se repetido. Antes, eu quero esclarecer uma outra coisa pra vocês com relação ao curso de pós-graduação da PUC. Muita, muita, muita gente tem me mandado mensagem, inclusive se vocês olharem nossos últimos vídeos, duas, três pessoas por vídeo acabam perguntando pra gente. Sim, o curso está montado, sim, o curso está aprovado, sim, o curso vai acontecer agora em março. Vou deixar aqui no primeiro comentário da descrição aqui pra vocês, do vídeo, bem no topo da descrição aqui do vídeo pra vocês, eu vou deixar o link pra vocês se inscreverem, pra vocês entenderem do que é o curso de pós-graduação. Vai ser o primeiro no Brasil em direito imigratório com foco nos Estados Unidos, nós vamos fazer outros depois com foco em Portugal, Espanha, Austrália, Canadá, nós vamos fazer vários. Não serei eu o palestrante em alguns deles porque não é minha área de atuação, mas a gente vai tentar montar da mesma forma cursos de pós-graduação com certificados válidos e, obviamente, certificado de peso nesse caso, que é PUC, que todo mundo conhece, né? A universidade. Com certeza vai ser muito bacana. Então, quem tiver interesse, se inscreva, a gente já vai deixar aqui, tá? Vamos lá? Vamos às perguntas e respostas. Primeiro, Daniel, você acha que uma locadora de veículos pode ser bom negócio para visto E2? Depende. Depende porque é o seguinte, e essa pergunta eu até já comentei num outro vídeo, eu acho que o ano passado, falando algo mais ou menos parecido. O que que acontece com locadoras de veículos? O brasileiro, e eu me incluo nisso porque eu vim com essa mesma mania para os Estados Unidos, ele busca enxugar custo, né? Então ele fala, poxa, eu já tenho um trauma gigantesco da CLT no Brasil, eu quero o mínimo de funcionários possíveis, eu quero ter o mínimo de dor de cabeça nesse sentido, o mínimo de encargos trabalhistas. Então, assim, eu quero pegar 10 carros, colocar no Turo, fazer locação, eu mesmo gerencio, eu mesmo limpo, eu mesmo lavo, eu mesmo entrego e tá tudo certo e eu vou manter esses carros na minha casa. Não vai passar um visto E2. Primeiro, porque você não vai ter um ponto comercial. Segundo, porque você não vai ter funcionários. Terceiro, que vai caracterizar a marginalidade de você subsistir, simplesmente sustentar você e sua família em cima disso, você não tá ampliando isso para gerar empregos, vagas, enfim, desenvolvimento regional, uma série de coisas. Então, assim, o business em si, ele é uma boa ideia, mas desde que ele realmente adquira características de uma locadora de veículos, né? Às vezes é melhor você ter menos carros e uma estrutura melhor do que você ter muitos carros e uma estrutura ruim. Você ter 10 carros e você só trabalhar e você administrar tudo isso, não passa um E2, tá? Então, depende muito da estrutura. Converse com o seu advogado de imigração ou um advogado de imigração que tem experiência em visto E2. Isso é muito importante. Muitas pessoas falam, ah, eu faço o direito de imigração, mas eu faço tudo. Quem é especialista em tudo não é verdade, não é especialista em nada, né? Você precisa ver se essa pessoa realmente conhece o que ela está falando, se ela já fez algumas aplicações ou várias aplicações, que é o nosso caso, de vistos E2 e o que que, eventualmente, eles têm de sensibilidade nisso. Visto E2, à primeira vista parece uma coisa muito fácil e ela não é. Ela é mais complexa do que as pessoas imaginam, ok? Vamos lá. Segunda pergunta. Sou empresário com 25 anos de empresa, caberia um EB2 NIW pra mim? Bom, depende, depende. Porque o simples fato de você ter uma empresa com 25 anos, você pode ter um CNPJ que você abriu 25 anos atrás, nunca movimentou, nunca contratou pessoas, nunca teve um salário acima da média, nunca desenvolveu essa empresa, nunca teve um reconhecimento em cima dessa empresa. Essa empresa nunca fez nada e você tem um CNPJ com 25 anos. Então, não. Definitivamente, neste caso em que eu descrevi agora, não. Mas se você tem uma empresa de 25 anos que tem empregados, teve movimentação, tem sucesso, tem desenvolvimento, teve... você tem como comprovar essa movimentação financeira, você tem como comprovar a sua capacidade como gestor dentro dessa empresa? Talvez. E eu não gosto quando as pessoas usam muito esse termo EB2NW, eu já expliquei isso num outro vídeo, né? Porque assim, a figura EB2NW em si, ela são duas figuras distintas, EB2, INA, NW, danazar. Então, a gente tem duas situações que precisam se conversar. E não é uma figura só. Porque você pode ter um EB2 aprovado e você pode ter o NW negado dentro do mesmo processo. E isso vai fazer com que o processo inteiro seja negado. Então, conversa com um advogado de imigração que saiba o que vai passar pra você e te explicar como funciona, pra você entender direitinho como funciona a figura do EB2, como funciona a figura do NIW e como você pode conciliar uma com a outra dentro de um mesmo processo. Certo? Terceira. Quais os documentos necessários para matricular um filho na escola nos Estados Unidos? Essa é uma pergunta que eu recebo absurdamente. E eu resolvi trazer essa pergunta aqui pra já esclarecer isso pras pessoas. Imagina o seguinte. Imagina que você está no Brasil e aí você resolve matricular o seu filho numa escola qualquer. Imagina que você está em São Paulo e você quer matricular o seu filho no Dante Aligueira, onde eu estudei. Você vai ligar pro seu advogado e perguntar pro seu advogado como é que você matricula seu filho na escola? Não. Você vai ligar pro Dante Aligueira e vai falar na secretaria e vai perguntar como você matricula o seu filho lá. Em qualquer lugar do mundo é a mesma coisa. Eu não sei por que as pessoas acham que advogado deve saber como que matricula o seu filho em escola. Principalmente porque cada escola tem a sua regra, cada escola tem a sua exigência. Algumas pedem mais coisas, outras pedem menos coisas. De estado pra estado, eles vão mudar a forma de administração e a forma de documentos solicitados. Antigamente, ontem, na verdade, eu fiquei sabendo que a partir de agora eles estão pedindo o I-94 em algumas escolas, que é a demonstração de que você entrou legalmente no país. Em outros estados não estão pedindo isso. Então, assim, eu não sei. Eu sei como eu matriculei o meu filho, que é totalmente diferente de quem está chegando agora nos Estados Unidos. Então, às vezes as pessoas mandam mensagem, poxa, mas como é que eu tiro a minha carteira de motorista? Não sei. Como que eu renovo a minha carteira de motorista? Não sei. Como que você matricula um filho na escola? Como que você vacina o seu filho? Eu não sei. Porque, imagine, o fato de você estar no Brasil, quando você está no Brasil, pra quem você liga pra saber essas informações? Nos Estados Unidos é igual. Você tem que ligar no DMV pra saber da sua carteira de habilitação, você precisa ligar no médico pra saber sobre as vacinas, você precisa ligar na escola pra saber quais são os documentos necessários. Advogado não tem essas informações, porque o trabalho dele não é fazer esse tipo de situação. Então, antes de perguntar pra alguém, e até mais seguro pra você, ligue direto no órgão e pergunte direto pra eles. Muitas vezes, até no próprio site desses órgãos, eles têm ali todo o descritivo de documentação que você precisa. Muitas vezes, você perguntar pra um advogado, perguntar pra um profissional qualquer, primeiro, na área de atuação dele, ele não vai saber te falar com certeza. E segundo, muitas vezes, na tentativa de querer ajudar você, às vezes, ele pode passar uma informação baseada numa situação que ele viveu, com o filho dele, num determinado estado, numa determinada escola, numa determinada situação, que é totalmente diferente da sua, que está chegando num determinado país, ou está buscando num determinado estado que não é o estado dele. Então, ele não sabe te fazer essa informação, certo? Lembrem disso. Entre no site do departamento, e lá vai ter toda a informação. Se não tiver, liga pra eles, e eles vão saber explicar pra vocês. Quarta pergunta. Em 2018, fui parado pela polícia em Weston. Weston, imagino que seja Weston, Flórida, ali, um pouquinho pra cima de Fort Lauderdale, ali. E tive uma corte agendada por falta de driver's license. Voltei para o Brasil antes desta corte. Posso ter problema? Depende, depende. Não trabalho com essa área, não sei te falar corretamente, porque sugiro que você procure um advogado, ou como foi na Flórida, você pode ligar lá no Ticket Clinic. Se você entrar aí no Google, você vai ver Ticket Clinic, você vai ver, tem vários telefones, vários endereços, você vai falar com um dos advogados ali do Ticket Clinic, e ele vai fazer um levantamento pra ver se houve realmente a corte, se foi cancelada, o que aconteceu, se foi mantida, se de repente pode acontecer de ter uma ordem de prisão, por você não ter aparecido numa corte. Então, ele vai saber te dizer, eu não sei. Essa é uma pergunta que chega muito pra gente. Muitas pessoas perguntam isso mesmo, por isso que eu resolvi colocar essa pergunta aqui, esse exemplo específico. Mas, muita gente tem essa dúvida, muita gente pergunta isso. Então, eu sugiro que vocês façam isso. Entre em contato com um advogado de Ticket, de multa, do Estado no qual você levou a multa, ele vai saber levantar o que aconteceu e ele vai saber te explicar qual é o procedimento pra você zerar e resolver isso, certo? Quinta pergunta. Minha empresa no Brasil faz plástico injetado há mais de 16 anos. Tenho 12 empregados e um faturamento bom. Posso pedir um L1 e montar outro ramo de atividade nos Estados Unidos? Depende, depende. Porque assim, depende da estrutura que você vai montar. Hoje, particularmente, isso é uma opinião pessoal, isso não é uma opinião, não existe nada legalmente regulamentando isso, é só uma opinião pessoal, e eu costumo ir muito pela minha opinião pessoal quando eu falo em processo, eu não aplicaria um L1 nesse formato. Eu acho que, conversando com um advogado, você talvez enxergue mais possibilidades pra outros vistos nessa estrutura, onde até podem ser melhores do que um L, do que um L1 nessa questão. Porque é o seguinte, a gente tem visto muitos Ls sendo retidos e travados quando a empresa não tem algumas estruturas que são necessárias. E se você quer montar uma empresa numa outra área de atuação ainda, nos Estados Unidos, isso vai deixar ainda um pouco mais frágil, porque eles vão perguntar, poxa, se a sua empresa tem todo esse sucesso no Brasil, você quer ir pros Estados Unidos pra mudar totalmente de ramo, e a troco de quê? Pra quê isso? Então existe aí uma potencial fragilidade maior e a gente tem que evitar. Então, nesse caso aqui, eu enxergo que pode caber aqui pelo menos mais outros dois tipos de vistos, e eu acho que se você conversar com um advogado especializado em imigração e que tem experiência nessa área de atuação, ele vai saber dizer pra você qual é o melhor caminho pra você fazer, que talvez seja inclusive mais barato do que você fazer todo esse investimento nos Estados Unidos, com uma incerteza de um L que eu enxergo aqui tá um pouco mais frágil. Certo? Bom, é isso, pessoal. Deixem as dúvidas aqui. A gente vai tentando responder de acordo com a possibilidade de gravar vídeos. Essa semana tá uma loucura aqui pra gravar vídeos. Eu só consegui gravar esse aqui. É o segundo vídeo que eu consegui gravar essa semana. Às vezes, no carro dirigindo, eu tento gravar, mas infelizmente agora, até na movimentação de trânsito, eu tenho cuidado de outras coisas. Eu ligo no Viva Voz do carro e vou tentando acertar algumas outras coisas pra gente optimizar o tempo. Então tá super corrido. Mas deixa aqui, a gente vai tentando gravar perguntas e respostas e fica muito mais fácil pra gente ir respondendo quatro, cinco, seis, oito, dez perguntas de uma vez só. Fiquem com Deus. Um grande abraço. Obrigado.